Bom dia! Hoje, só 9 de julho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo trazendo um fato real vivenciado por um internauta, no caso, o italiano Richard Fox. O Richard Fox escreve bastante e ele publica seus textos no recanto das letras. Colocarei na página deste vídeo os links dos textos do Richard Fox para que você tenha acesso a eles. Então, o Richard Fox passou por uma situação engraçada diante de um mendigo e você tomará ciência desse fato que aconteceu na vida dele. E colocarei aqui, novamente, imagens de Canoa Quebrada, uma praia linda, maravilhosa, que fica em Fortaleza, melhor dizendo, no Ceará, a 160 quilômetros de Fortaleza. Quando estou na capital cearense, sempre vou à praia Canoa Quebrada, lindíssima. Essa praia fica na cidade de Aracati, Aracati, no Ceará. Então, vamos aí ao fato vivenciado pelo Richard Fox e com imagens de Canoa Quebrada. E peço a você, você que está assistindo a esse vídeo, por favor, algum fato engraçado em sua vida ou triste, comente sobre esse fato. Escreva para mim que transformarei em vídeo. Vamos lá ao Richard Fox. Esse relato bem interessante me fez lembrar de um fato divertido que aconteceu comigo há mais de dez anos, quando, com a minha esposa, morei por um tempo na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Um dia, saímos de carro para um compromisso, e enquanto a minha mulher estava a fazer uma compra, fiquei sozinho dentro do automóvel. De repente, aproximou-se um senhor de meia idade, vestindo uma camisa puída, que começou um lenga-lenga, com forte sotaque nordestino cheio de gírias, e do qual, sendo eu estrangeiro, não entendia muita coisa. Mas era evidente que o homem queria algum dinheiro, só que eu não tinha nenhum centavo no bolso. E como ele insistia, respondi, não, em italiano, mas no dialeto da minha cidade, que é a minha verdadeira língua materna. Assim, perguntei, codit, codit, que significa, o que você quer, o que você quer. Pensei que, ouvindo essa fala estranha, ele desistisse, mas me enganei. E o pedinte se achegou raivoso com essas palavras. Eu não sou bandido, não. Eu não sou bandido, não. Não sou bandido. Provavelmente, ele achou que a expressão codit fosse a palavra inglesa bandit, que quer dizer bandido. Fiquei constrangido, sem saber o que responder, até que a minha esposa voltou e deu uma esmola. Quando contei do ocorrido, ela deu uma bela gargalhada. Abraços. Fecha aspas. Eis aí, mais um fato real, vivido pelo italiano Richard Fox. Muito obrigado. 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 Obrigado.